Vivi, obrigado pelo convite, obrigado por abrir esse espaço para o mercado do turismo. A gente está competindo em tempo aqui com outras excelentes palestras que a e-commerce Brasil preparou. Uma delas é de moda e o moda representa 15% aproximadamente do faturamento do e-commerce no Brasil. Se o e-commerce estivesse contabilizando também as vendas de turismo, ele representaria três vezes o faturamento do mercado de moda. Esses dados e outras informações muito relevantes para a gente entender o tamanho desse mercado no nosso país, vão estar na apresentação que a gente vai ver agora da Carol Aro, da Mapi. Olá, obrigada, Guto, obrigada, Vivi, por esse convite. A gente está muito feliz de estar aqui, dividindo esse primeiro painel de turismo com gente que derruba servidores pelo país afora, que inova ao vender hospitalidade, com a PMWeb, que inova no marketing digital na nossa indústria desde antes de a gente ter essa conversa. A gente só está aguardando o passador de slides, mas a minha missão aqui é apresentar os números desse setor, entender ou dar uma dimensão do tamanho dele. E nós somos a Mapi, é uma consultoria hoteleira e de turismo, e a gente representa a Focusrite no Brasil, que é a maior autoridade em pesquisa de turismo no mundo. E os dados que a gente vai ver aqui são justamente dados dessas pesquisas, tanto da Mapi quanto da Focusrite. Uma coisa bem importante da gente dizer é que o turismo sempre foi vanguardista no e-commerce, talvez até o principal pioneiro nessa atividade. Eu vou mostrar para vocês uma linha do tempo, e não vou aborrecê-los com a história toda de como... Obrigada. Imagina. De como... Da história do turismo em si, falar de Thomas Cook e das viagens organizadas, mas vou dar alguns destaques que são importantes nessa contribuição e nessa história do e-commerce no turismo. Então, a história começa mais ou menos em 1956 com uma iniciativa da American Airlines, em parceria com a IBM, para desenvolver o primeiro sistema de reservas computadorizado. A ideia era espalhar esse inventário das aeronaves para os seus próprios agentes. Então, esse processo, esse projeto vai se desenrolando ao longo de 10 anos, e ele vai a público, primeiro, público, entre aspas, e, na verdade, ele é primeiro disponibilizado para os próprios agentes da American Airlines, e depois para agentes de viagem. Esse projeto, então, vai com o nome de SEIBRE, outras companhias aéreas passam a ter iniciativas similares, e aí a gente tinha diversos sistemas de reservas computadorizadas que não se conversavam. Então, a gente tinha que logar em cada um desses sistemas. E aí a própria American Airlines e a IBM fazem um sistema de distribuição global, que vira o SEIBRE, e começa, então, a centralizar esses sistemas de reservas do mesmo canal. Muito bem, vocês veem aí que se passaram 10 anos, e isso dominou o nosso segmento durante muitos anos, de 1960 a 1990. E o que acontece nesse período? Basicamente, como ainda é hoje, o turismo é muito intermediado. Então, as vendas são feitas através de parceiros e de canais. Se você é um hotel de interior, um hotel independente, você precisa desses parceiros para garantir a sua distribuição. Até os anos 90, isso estava concentrado no B2B. Então, como é que a gente tratava só do universo corporativo? E a própria SEIBRE falou, peraí, e se a gente começar a trabalhar com o público final? Se a gente começar a vender para o consumidor final? E aí eles lançam a primeira agência online, que a partir de agora eu vou me referir no termo que a gente usa, que são as OTAs, as Online Travel Agencies. Lança a primeira OTA em 1996. Logo em seguida, neste mesmo ano, a Microsoft fala, peraí, tem um projeto interessante no turismo, vamos lançar uma coisa parecida. E ele lança um projeto chamado Expedia, que hoje é a maior OTA no turismo eletrônico. Neste mesmo ano, então, a gente tem em 1996, três grandes lançamentos, dois universitários holandeses lançam um site que aglomerava, que aglutinava dez hotéis. Então, aí a gente tem o surgimento dos principais players atuais do nosso setor. Isso passou, surgiram muitas, então, mais ou menos nos anos 2000, a gente tem, no início dos anos 2000, a gente tem um boom de OTAs, diversas plataformas, e isso vai crescendo. O que aconteceu? Agentes e hoteleiros só perceberam o que estava acontecendo muito tempo depois. Lá, por 2009, 2010, é que agentes e hoteleiros começam a entender que impacto que isso tem. Dez anos depois do lançamento efetivo das primeiras plataformas. Então, a gente demorou para perceber que o canal de distribuição tinha mudado. Muito bem. Continuando a história, dois outros universitários, bem tranquilinhos, querendo ganhar uma grana extra, montaram o Air Bed & Breakfast em São Francisco, e ficaram lá quietinhos. E aí, a gente aqui, prestando atenção nas tais OTAs, entendendo como é que elas impactavam o nosso negócio. Em 2012, por aí, a gente começa a ver um movimento de consolidação. Então, aquelas empresas que deram origem lá, as principais OTAs, começaram a comprar outros competidores, principalmente para ganhar market share, para entrar em mercados. Então, começa um processo de consolidação que tem o seu auge em 2015, tornando essas duas empresas, a Expedia e a Priceline, as grandes gigantes do nosso setor. Aquela empresinha, lá, o Airbnb, em 2010, foi crescendo, e foi ganhando mercado. E hoje, é a maior empresa de meios de hospedagem do mundo. Só que, eles não representam só uma mudança de canal de distribuição, como representaram as OTAs. Eles representam uma mudança do modelo de negócio, daquilo que a gente está entregando. Então, a economia compartilhada é a nova onda de modificação do negócio turismo. A gente tem presença da economia compartilhada em diversos setores do turismo. Então, você pode pegar caronas, meios de hospedagem, jantares, passeios turísticos em uma cidade, fotografias, tudo isso via economia compartilhada. Essa é a nova onda. A gente tem que estar acordado para perceber. Porque, se até então, a gente estava falando de uma mudança de canal, a partir de agora, a gente está falando de uma mudança de modelo de negócio. Mas, a gente não vai entrar em detalhes da economia compartilhada. Esse é um tema de outro painel. Muito bem. Então, vamos falar dos números desse setor. Esses são os dados mais recentes que a gente tem. São dados de uma pesquisa que ainda não foi divulgada. Ela sai no segundo semestre. Então, para a gente ter uma ideia da dimensão. A gente está falando do total de atividade turística no mundo. São 8 trilhões de dólares. Isso representa 10% do PIB mundial. São 1,5 trilhões em exportações. E, desse 1,5 trilhões, 600 bilhões são online. Isso significa que o online no turismo, hoje, tem uma penetração de 40%. E, um a cada 11 empregos são diretamente conectados ao turismo no mundo. Então, é um setor que tem uma dimensão gigantesca. No Brasil, o número total de vendas em turismo são 65 bilhões de reais. Representa 11% do nosso PIB. E 17% disso acontece eletronicamente, acontece online. Isso é uma penetração de 26%. O que significa isso? Que a gente ainda vai crescer muito no online. Se o mercado mundial está a 40% e a gente está a 26%, a gente ainda vai crescer bastante nesse segmento. Falando deste segmento, as vendas totais de turismo no mundo vão crescer 5,8% nos próximos anos. E o online no mundo vai crescer 10,6%. No Brasil, com o nosso cenário atual, a gente tem uma expectativa de crescimento da atividade turística como um todo de 1%. Em compensação, o online vai crescer 13%. Isso significa o quê? Que basicamente a gente está com o online roubando o share do offline. Então, é isso que a gente está enxergando. E a expectativa é que até 2020 a gente atinja os 40% de penetração online. Falando dos segmentos, da representatividade desses segmentos no Brasil, as companhias aéreas representam 26 bilhões de reais e tem 41% de penetração. Então, é graças às companhias aéreas que a gente tem essa alta penetração no online. Os hotéis representam 23 bilhões e tem uma penetração de 20%. Como a hotelaria é muito pulverizada, a gente ainda tem muitos hotéis que sequer estão conversando sobre isso. As operadoras de viagem têm um total de vendas de 12,5 bilhões e estão só 5% de penetração online. Isso significa o quê? Que elas são a nossa conexão com o turismo tradicional. Isso está mudando, aos poucos, até porque o consumidor exige isso. E uma das maiores provas disso é que a CVC, no ano passado, a maior operadora de turismo, comprou a Submarino Viagens justamente para se aproximar desse segmento. Os aluguéis de carro representam 4 bilhões de vendas e tem 12% de penetração online. Então, a gente falou lá que 74% ainda é offline, 26% são online. Do online direto, a gente tem 14%. Então, isso significa o quê? 14% dessas vendas online acontecem no próprio site ou da companhia aérea ou das redes hoteleiras, principalmente. E 12% são via intermediários, como as OTAs, por exemplo. Esse número é assim, principalmente por causa do nosso mercado altamente regulamentado das companhias aéreas que fazem com que a gente tenha três grandes players. E aí você vai diretamente nesses canais para fazer a compra. O que é preço? O que é preço? O que é preço? Obrigado.